Criaturas do outro planeta, viajaram para o futuro. Acarro, o Blake. Na realidade, são os skills intergalácticos. E o Blake é o rapaz de se dar no ator de um lejo do espaço, capaz de livrar o universo desta espécie maléfica. Com a ajuda do seu melhor amigo de Mix, o Blake vai enfrentar os malvados skills numa batalha para salvar o futuro. Acarro, o Blake.